Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Então, pessoal, o passo a passo de hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer esse lindo kit, tá? Super lindo, conhecido mais como High Clipping, tá? Espero muito que vocês gostem. Então, bora lá para o passo a passo. Então, pessoal, vamos lá para os materiais. Então, pessoal, a gente vai estar precisando de um pedacinho de lonita, tá? Essa lonita aqui, ela tem, a gente tá fazendo nosso lacinho, 5 cm de largura, 18 cm de comprimento. A gente vai estar precisando também de um aplique, eu vou estar usando essa bonequinha, tá? Segura a bonequinha do Papai Noel e um pompomzinho. Eu já aproveitei, já colei o meu aplique nesse pompomzinho. Vamos estar precisando também de um pompom bigodinho, florzinha, uma folhinha dourada, que a gente tá colocando na florzinha. Dois pedacinhos de lonita para o acabamento e também para encapar o nosso biquinho de paco. E vamos estar precisando também da pérola, vou estar usando a pérola dourada. E um pedaço do cabelo de anjo, para a gente tá fazendo o nosso galinho, tá? Então, olha só, a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês vai ser como fazer o nosso lacinho, tá? De lonita. Então, pessoal, aqui é um lacinho bem simples, né? Que é o lacinho gravadinha. Eu vou passar um pinguinho de cola, bem pouquinho, somente para segurar aqui as pontinhas, para ajudar no alinhado, tá? Então, passei um pinguinho de cola de silicone, tá? Vou esperar secar um pouquinho. Agora, a gente vai dar o nosso alinhado. Você centraliza, tá? A manta. Deixa essa partezinha aqui que a gente emendou mesmo no meio. E aqui a gente vai alinhavar. Vamos dar seis pontinhos. Então, vou começar um, dois, três, quatro, cinco, e seis. Seis pontinhos. Comecei de cima para baixo, então, finalizo do mesmo jeito. Então, viu? Aqui a gente é só dar o nosso alinhado, dar umas voltinhas. Vamos dar o nosso nó. Aperta bem. Então, aqui a gente dá uma arrumadinha no nosso laço, ó, e ele vai ficar dessa maneira. Então, aqui, pessoal, vamos já aproveitar e vamos colocar o nosso biquinho de pato, tá? Vou botar, o meu já está encapado. Vou passar aqui um pouquinho da cola quente. E vou colar no nosso lacinho. Então, aperta bem, espera secar. Aqui eu já posso tirar a linha, né, do nosso lacinho. E aqui a gente vai finalizar com o acabamento, ó, usando, vou usar aqui um pouquinho da cola quente, tá, gente? Tem um pouquinho de cola, vocês pegam um pedacinho de ilunido para finalizar o acabamento do meio. Então, aperta bem, espera secar um pouco. E aqui a gente vai dar a nossa curva, nossa voltinha aqui, ó. Passar um pinguinho de cola aqui no meio. Bem pouquinho. Então, venho aqui, corto mais ou menos a partezinha total, né, o tamanho que eu quero que fique. Então, venho aqui, ó. Passo mais um pinguinho de cola. E finalizo aqui por dentro, ó. Ficou mais, gente. Então, finalizei. Tirei o excesso de cola, né, pessoal? E aqui, gente, eu vou finalizar aqui para finalizar o acabamento ficar perfeito, tá? Então, eu vou passar um pinguinho de cola. Eu vou passar aqui no biquinho de pato mesmo, ó. E aqui, a gente é só colocar essa partezinha para dentro. E olha só como vai ficar o acabamento perfeito. Então, feito isso aqui, aí agora, pessoal, a gente vai colar, ó. Dá uma arrumadinha aqui no laço. E aqui a gente vai colar o nosso pompomzinho, né, a nossa bonequinha, aqui no nosso lacinho, tá? Então, pessoal, eu vou estar usando a cola de silicone mesmo. A silicone, não, a cola quente, tá? A minha já tá bem colada. E aqui a gente passa um pinguinho de cola. Se vocês quiserem usar outra cola de silicone, ela adere super bem a manta. Tá? Mas eu vou estar usando a cola quente. E aqui a gente segura e aperta bem. Olha só, pessoal, já secou. Olha só como ficou super linda. Então, agora, pessoal, vamos encapar o nosso biquinho de pato, tá? Eu vou estar usando um biquinho de pato somente encapado com a luneta, tá? Então, venham aqui e vou passar um pinguinho de cola aqui por dentro, ó. Vai ficar um kitzinho super lindo, bem luxuoso. Agora, para o Natal, né? As mamães amam, ó. Calma aí, gente. Vocês apertam bem, tá? Para ficar bem seguro. E aqui... A gente passa... Continua passando a cola quente. Não precisa ser muito. Aperta bem para fixar bem a cola no bico de pato. Aqui eu vou passar um pinguinho de cola aqui por dentro novamente, ó. Esse encapa o biquinho normalmente, como se fosse... É... A fitinha normal, tá, pessoal? Bem fácil de fazer, ó. Aperta bem para a cola fixar. E aqui a gente finaliza... Mesmo jeito, ó. Fica uma peça super luxuosa, tá, pessoal? Bem fácil de fazer. Olha só. Então, já tá pronto o nosso biquinho de pato, tá? Então, pessoal, agora a gente vai fazer o nosso galhinho, tá? Vou pegar um pedacinho aqui, ó, do aramado. Vou estar usando a pérola dourada número 6. Vou passar uma pérola pelo fio. Então, vou centralizar aqui e vou dar umas voltinhas, tá? Calma aí. E vou fazer um galhinho pra gente tá colocando nessa florzinha. Então, olha só. Coloquei, girei. Eu vou pegar aqui, ó, do lado direito e vou passar mais uma pérola. Vou subir aqui, ó, na posição que eu quero que fique. Sempre pego aqui embaixo, ó. Sempre tem que travar aqui embaixo e vamos girar. Venho aqui do lado esquerdo. Vou passar mais uma pérola. E vou subir novamente, colocando na mesma posição, né, gente? Na mesma altura dessa do lado que a gente já fez. Então, pego aqui embaixo e pego na pérola e giro, tá? Que é bem fácil, não tem segredo. E isso aqui vocês vão fazendo o galhinho. Aí, depois disso aqui, ó, gente, a gente vamos dar uma giradinha aqui embaixo, tá? Então, vocês arrumam as pérolas. Eu vou colocar mais uma pérola do lado direito. E vou fazer a mesma coisa, ó. Vou fazer outro galhinho. Vou deixar na mesma altura. E vamos girar. Girou. A gente vem do lado esquerdo e faz a mesma coisa. E aqui, pessoal, a gente corta esse excesso do fio que sobrou, ó. Então, fez isso aqui, a gente vai colar na nossa florzinha, tá? Então, eu vou passar aqui um pinguinho da cola quente. Ou vocês colam na florzinha, gente, ou então diretamente no pompomzinho, tá? Eu vou colar diretamente aqui na florzinha. Então, eu vou passar um pinguinho da cola, cola quente. Espera a cola esfriar. Então, a cola já secou, pessoal. Eu vou passar aqui mais cola quente aqui desse lado. E vou colar a minha folhinha. Então, vocês fazem a mesma coisa. Espera secar bem, tá? Enquanto seca a cola esfria, no caso. Vamos colar o nosso pompomzinho aqui no biquinho de pato. Então, eu vou passar um pinguinho da cola quente. Venho com o meu pompom. Centralezo bem aqui, ó, pra ficar o acabamento perfeito aqui do outro lado. E vamos apertar pra fixar bem. Então, fez isso aqui. Esperou esfriar. E a gente vai somente colar, tá? Vocês procuram a posição aí, ó. Eu vou botar ela assim, dessa maneira. Então, aqui a gente passa a cola quente e é só colar mesmo aqui no meio. Uma florzinha, ó. E vamos apertar. E está pronto. E olha só, gente, o luxo como ficou. Então, aqui a gente coloca aqui no meio, ó. Já aproveitei e já coloquei o meu high clip. Tudo certinho. E olha só, pessoal, o luxo que ficou. Calma aí. Aqui a bicha não está segurando. E olha só, gente, como ficou super lindo. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Então, pessoal, tchau, tchau. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí